Alô você, eu quero me dirigir a você que é uma pessoa interessada no Evangelho, que ainda não é crente, ou você que é cristão e não tem valorizado a salvação que nós temos em Cristo Jesus. O Evangelho é a boa notícia para o mundo perdido e a palavra de Deus nos diz aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 3, uma pergunta que o escritor faz depois de expor a grande salvação que nós temos através de Cristo Jesus. Ele faz uma pergunta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós podemos escapar do juízo, da condenação eterna, se nós negligenciarmos essa salvação que nos é dada através de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, essa pergunta nos ensina que há uma salvação e que essa salvação não é do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Fora de Deus não há salvação. Ele é o único salvador, o único redentor. Jesus é o único caminho, a única verdade e o único que pode nos dá vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Em segundo lugar, esta salvação ela é grandiosa, diz aqui, tão grande salvação. Essa expressão tão grande é uma expressão no grego para mostrar a imensidão dessa salvação, o tamanho grandioso dessa salvação. E essa salvação ela é grandiosa justamente por aquilo que ela produz, né? Que é a vida eterna. Não existe nenhuma outra salvação que produza tanta transformação, tanta mudança, tantos benefícios espirituais do que a é a salvação de Deus. Mas em terceiro lugar, essa salvação de Deus, essa salvação grandiosa, essa salvação ela pode ser negligenciada. Quantas vezes você já ouviu o evangelho, quantas vezes você já estudou o plano da salvação, a doutrina bíblica da salvação, quantos sermões você já ouviu e muitas vezes você não atendeu esse convite. Você negligencia essa oportunidade que Deus tem lhe dado. E nós precisamos tomar cuidado porque em quarto lugar, aqui há uma questão muito séria, ele diz assim, se negligenciarmos essa tão grande salvação, como é que nós escaparemos? Como é que nós escaparemos do juízo de Deus, da condenação eterna, da morte eterna? Não existe forma de você escapar. Ou você recebe essa salvação e passa a ser uma pessoa, uma nova criatura e garante a sua eternidade feliz, ou não tem outra escapatória. Não existe outra situação pela qual você possa se livrar da condenação e que não seja a salvação eterna que não seja a salvação de Deus. Não há como você, infelizmente, escapar do juízo divino. E hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Medite nisso e pense, aproveite essa quarentena aí, aproveite essa pandemia quando você está ouvindo falar sobre morte. E a pergunta é, onde você vai passar a sua eternidade se você negligenciar essa tão grande salvação que lhe é oferecida por Deus em Cristo Jesus?